Fala, meus lobos! Pra quem não me conhece, meu nome é Willis e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Nesse vídeo aqui não vai ter nenhuma dica extrema, top, blaster, mega, ultra, hardcore sobre a prova. Eu só quero falar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência na prova de Picar e algumas dicas que eu, não sei, talvez, possam ajudar vocês lá na hora do nervosismo, na hora da prova. Porque, galera, capacidade, preparação, isso tudo a gente vai adquirindo ao longo do tempo. A gente vai aproveitando essas oportunidades que aparecem de fazer um curso, fazer um curso da Cateia do Ensino, que, inclusive, o link tá na descrição, ou, não sei, fazer as monitorias, ou fazer um outro cursinho, enfim. Isso aí a gente vai aprendendo tudo, a educação a gente vai estudando e tudo mais, e a gente vai se desenvolvendo cada vez mais. Porém, o nervosismo é complicado, e o nervosismo ele atrapalha muita gente na hora da prova. Não é à toa que muita gente vira pra mim, eu dou aula pra ir pra cá já tem um tempo, e muitos alunos já viraram pra mim e falaram, William, poxa, vacilei nessa questão, olha a questão que eu errei. E me mostrava a questão, e era uma questão, assim, que não chegava nem aos pés do nível de questões que o aluno estava acostumado a fazer. Então, galera, é o seguinte, eu sei que falar é fácil, ligar a minha câmera aqui e falar, Ah, poxa, eu já passei, ele já passou, ele já sabe e tal, como é que é. Mas, galera, eu fiz a prova em 2015, não tem tanto tempo assim, então eu acho que dá pra eu filtrar algumas coisinhas que eu aprendi, algumas coisinhas que eu levei pra mim na hora da prova, alguns pensamentos que eu tinha, e isso me ajudou a passar na prova da IPK. Aqui no vídeo eu não vou passar nenhum papo coach, não, eu vou passar a minha experiência, não é recomendação nem nada, é só apenas algumas atitudes que eu tive e que talvez possam ajudar vocês aí. É o seguinte, realmente, na semana da prova e tudo mais, eu até vou fazer um vídeo sobre isso, de como eu pensei um pouco mais na semana da prova, porque vai chegando perto da prova, nós vamos ficando cada vez mais nervosos com aquilo tudo, poxa, a prova tá chegando, e se eu não passar, e se eu passar, e meu pai, minha mãe, que eles vão pensar e tal, e aquela cobrança, aquela pressão que nós vamos colocando em nós mesmos, poxa, se eu não passar, vai acontecer isso, isso, aquilo, então nós vamos colocando barreiras na nossa cabeça que pode até impedir de chegarmos nos nossos sonhos. O que eu tô querendo dizer com isso tudo? Que se você fica pensando, todo momento, que a IPK é isso, a IPK é aquilo, e a IPK, se eu não passar na IPK, eu não vou ser a pessoa mais bem sucedida do mundo e tudo mais, se você ficar colocando a IPK num patamar inalcançável, você, a sua cabeça vai começar a criar algumas barreiras pra você, tipo, caraca, é uma barreira, é algo inalcançável, cara. Então quem é você pra alcançar e tudo mais? Sabe, essas autossabotagens que a nossa mente coloca na gente mesmo. E eu não tô falando pra vocês mudarem o mindset, coisa e tal, não. É só, poxa, em vez de você pensar, caraca, a IPK é isso, a IPK é aquilo, pensa a realidade. Cara, a IPK é uma escola como qualquer outra. Caraca, eu vou tá lá, eu vou tá recebendo um salário, top. Eu vou tá lá, eu vou tá aprendendo a hierarquia e a disciplina, topzera. Mas, cara, a IPK, bem como outras escolas, tem seus lados positivos, tem seus lados negativos. A força aérea em si tem muito lado positivo. Eu não quero chegar aqui cuspindo o prato que eu comi numa instituição que alimenta a minha casa, desde que eu me entenda por gente, porque meu pai é sargento e já tá lá na aeronáutica, eu acho que tem mais de 20 anos. Então, eu não vou fazer isso nesse vídeo. Mas eu só quero mostrar pra vocês que, poxa, na minha turma entraram 180 pessoas. Entraram 180 alunos na melhor turma que já passou pela IPK, que é a turma Grifo. E, galera, apenas 99 que deram prosseguimento à carreira da aviação. Apenas 99 que foram pra AFA como aviadores. Nem tendente infantaria tiveram a oportunidade de ir. Então, assim, muitos por escolha, muitos por opção, alguns por alguma impossibilidade física ou impossibilidade na questão da saúde. Mas o que eu tô querendo mostrar pra vocês é o seguinte, 99 foram pra AFA, mas desses 99, o número diminuiu bastante. Eu não tenho um número exato, mas diminuíram bastante. Por quê? Muitos acabam desistindo, muitos acabam vendo que não é aquilo que eles querem. Então, o que eu tô querendo mostrar pra vocês, não é que, poxa, eu for sair em um pré, ser algo do tipo, não. Pô, se eu não tivesse feito a IPK, eu não estaria na faculdade que eu gostaria, como estou hoje. Não teria um cursinho como eu tenho hoje. Inclusive, link na descrição pra adquirir o curso completo de matemática e também as monitorias. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, que tem seus lados negativos, assim como qualquer outra carreira que você for escolher. Então, não vá pensando que se eu não passar nessa prova, minha vida acabou, porque você vai ter várias oportunidades ao longo da sua vida e oportunidades, muitas vezes, melhores até. Então, galera, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês são muito jovens. Eu sou muito jovem ainda. Eu tô com 19 anos. Se eu fizer uma prova, eu tenho que colocar na minha cabeça que, cara, eu tenho a vida toda pra ficar fazendo prova e tudo mais. É claro que eu não vou deixar de me dedicar, mas nessa reta final, pessoal, coloquem isso na cabeça de vocês. Não se cobrem tanto. Vocês são muito jovens ainda. Vocês vão ter muitos concursos. É muita coisa pra se trilhar. Ah, mas eu quero porque quero seguir a vida militar. Calma, meu camarada. Olha o tanto de portas que tem aí. É, EPICAR. Ah, foi ESPCEXES, especialista, colégio naval, escola naval, Itaime. E por aí vai, galera. E tem muita coisa boa aí no nosso Brasil. Então, não coloque barreiras, pessoal. Vamos fazer essa prova de cabeça limpa, de peito estufado, cabeça erguida. E vamos chegar lá e falar assim. Eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. E se não for da vontade de Deus, se não for pra eu passar, cara, não deu certo. Eu vou até falar aqui com vocês uma coisa pessoal, totalmente pessoal. É, o seguinte. Eu tenho uma visão que se você não conseguir aquilo que você tá batalhando, tá desejando muito. Cara, é porque tem um plano de Deus na sua vida. Isso aí é uma coisa totalmente pessoal. Tá, pessoal? Tá, pessoal? Tá, meus loucos? Então, assim, eu tenho essa visão. Porque tem muita gente que batalha pra ser médico, advogado. É, poxa, eu quero porque quero ser delegado. Eu quero porque quero ser policial. Mas, às vezes, a pessoa tá lá batalhando. Fez todo o tempo de medicina. Tá exercendo a sua profissão. Mas, acaba tendo muitos empecilhos naquela profissão por causa daquela escolha. Então, às vezes, lá na frente, ela vai olhar assim. Poxa, em vez de fazer medicina, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito aquilo. Então, você não sabe o que é melhor pra você. E os seus pais também não sabem. Eles sabem, talvez, um pouco melhor do que você. Mas, nem eles, nenhum ser humano sabe o que é melhor pro outro ser humano. Apenas Deus sabe o que é melhor pra mim e sabe o que é melhor pra você. Então, não fique chateado porque uma porta se fechou. Porque outras se abrirão. É muito clichê falar isso, mas é a mais pura verdade. E eu creio muito nisso, beleza? Que vocês tenham um ótimo fim de preparação e uma ótima prova. Forte abraço e até a próxima.